Fala aí pessoal, meu nome é Alessandro Campos Bem-vindos a mais um vídeo ao TAC Onde a gente vai ver como é que você consegue medir o carro de uma forma prática Pra fazer um design top Bora lá? Então, a primeira providência pra você fazer um layout é fotografar o veículo Você precisa ter essas fotos e imprimir essas fotos Pra você marcar depois a medida do carro Peça atenção na distância que você vai ter entre a fotografia e o veículo Você não pode chegar muito perto do carro pra manter essas fotos Porque as câmeras, elas tem uma lente andulada Então quando você fotografar o centro As laterais do carro vão automaticamente distorcer E aí você não vai ter uma medida precisa Então você tem que manter uma distância de pelo menos 10 metros do veículo Pra você fazer uma imagem que não tenha distorção nas pontas, nas laterais Na frente e na traseira do carro Feito isso, você imprime a imagem E aí você vai começar a medição Uma trena, né? De pelo menos 5 metros Você começa pela caixa de ar A caixa de ar é um dos detalhes mais importantes na medição Porque ela vai te dar um parâmetro geral do veículo Com ela sozinha, você já consegue Se você fizer a foto direitinho Você já consegue ter a medida do carro quase inteira Mas a gente vai garantir Que essas medidas serão precisas através de uma medição geral Então a gente vai começar pela caixa de ar Depois a ponta Com a partidura para lamas, portas A altura total do carro E a dimensão total do carro Vocês vão acompanhar aí na prancheta Tudo que a gente mediu E aí na hora que a gente for montar o layout Você vai ver que essa medição vai bater com precisão Então, mas agora Se você precisa montar um layout Em que os elementos precisam estar exatamente naquele ponto Por exemplo, eu vou ter um ponto onde O meu logotipo vai ter que casar exatamente perto da maçaneta Ou numa distância X da maçaneta Como era o caso do Cambéia No Campeonato Brasileiro de Envelopamento A gente monta um layout Totalmente destinado aos encaixes do carro Então aí já é uma outra conversa Aí você precisa tirar o molde do carro O que a gente faz? A gente pega uma máscara de transferência Ou um adesivo de baixo taco Envelopa a parte que você vai medir E depois faz a marcação toda com uma caneta esferográfica Feito isso, você remove a peça E coloca no line de volta Com muito cuidado Feito isso, é só colocar numa base plana E fazer a fotografia Mantendo os 10 metros de distância Para que você não tenha distorção na peça Então, se ligue em alguns layouts Que a gente já fez aqui Em todos os campeonatos de envelopamento Que a gente promove Todos eles são feitos dessa forma A gente faz o molde do carro Faz toda a diagramação do carro Em cima da medida exatamente precisa Então isso é o grande diferencial da competição Os competidores vão ter que encaixar Os elementos que a gente programou Exatamente naquele ponto Onde foi destinado Então, por exemplo Essa corrente aqui No arquivo do Cambéia 8 Se não me engano Ela vem de uma maçaneta Olha lá E vem preenchendo Até chegar na outra Então o participante tem que fazer esse encaixe Exatamente nesse ponto aqui Olha que legal Bom pessoal, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham aprendido Como é que se mede um carro de verdade A gente ensinou duas formas de fazer Uma mais simples Outra um pouco mais complicada Mas as duas formas são bem legais Para determinar um layout De uma forma bem profissional É isso aí Segue a gente aí nas redes Aceitamos sugestões de novos vídeos E... Ó, tá aqui na veia Olha o brilho E aí E aí